Oi, 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 ou tu segue meu percurso Ou então desembica, adianta o que chega no fluxo Desse jeito não dá mais Tu tem que tá disponível pro rolê em qualquer lugar Mas se você me disser que vai gostar Eu vou ter que dizer que posso tentar Louca, extrovertida, ela é um sonho de vida Te ligo hoje, avisando que amanhã vai ser neblom As melhores sensações da vida, você vai ter que aprovar E se não gostar, não adianta parar pra me brecar Ou tu segue meu percurso Ou então desembica, adianta o que chega no fluxo Desse jeito não dá mais Tu tem que tá disponível pro rolê em qualquer lugar Mas se você me disser que vai gostar Eu vou ter que dizer que posso tentar Oi, 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 ou tu segue meu percurso Ou então desembica, adianta o que chega no fluxo O que chega no fluxo Tipo Jack Tequila Desse jeito não dá mais Tu tem que tá disponível pro rolê em qualquer lugar Mas se você me disser que vai gostar Eu vou ter que dizer que posso tentar Louca, extrovertida, ela é um sonho de vida Louca, extrovertida, ela é um sonho de vida Te ligo hoje, avisando que amanhã vai ser neblom As melhores sensações da vida, você vai ter que aprovar E se não gostar, não adianta parar pra me brecar Ou tu segue meu percurso Ou então desembica, adianta o que chega no fluxo Tipo Jack Tequila Desse jeito não dá mais Tu tem que tá disponível pro rolê em qualquer lugar Mas se você me disser que vai gostar Eu vou ter que dizer que posso tentar Eu vou ter que dizer que vai gostar Eu vou ter que dizer que vai gostar Tipo Jack Tequila 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 Obrigado.